E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao canal MB Player. Se você for novo por aqui, já deixa o like aí no vídeo, mano, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E compartilhe o conteúdo com aquele amigo seu que tá com dúvida aí se compra o Xeon 2640 V4, beleza? Então, o que eu vou trazer hoje, mano? Primeiramente, tô aqui com o CPU-Z aberto aqui, né, mano? Para mostrar para vocês aí o processadorzinho que a gente adquiriu recentemente no AliExpress. Finalmente, eu me desfiz aí do meu AFX 6300, né? E tô trazendo um processador de qualidade aqui para o canal, beleza? Esse processadorzinho aí tem 10 núcleos e 20 threads. Ele tem uma tecnologia de 14 nanômetros. Mesmo a tecnologia aí da placa de vídeo nossa aí é a X580 de 2048 Stream Processors de 8GB GDDR5 e memórias micro 1, beleza? Essa placa de vídeo aqui que a gente também adquiriu no AliExpress tem vídeo dela já aí no canal, beleza? Mas os testes que eu fiz aí no canal era com o AFX 6300. Você vê que ele tava tomando pau aí para empurrar a placa de vídeo, beleza? Então, nós estamos aí com o nosso Xeon, que ele tem um Clock Base aí de 2.4 GHz, porém ele pode chegar até 2.8. Como vocês podem ver aqui, o Core Speed dele aqui fica oscilando aqui, né? Depende muito da tarefa aí que a gente tá executando. Mas é isso aí, rapaziada. E o que a gente vai trazer hoje? Hoje, uma gameplay aí de God of War aí jogando com esse processador, beleza? Com esse processador e a placa de vídeo. Então, chegou até aqui. Não, deixa o like, mano. Deixa o like. Se inscreva no canal por esse vídeo que daí eu trago mais conteúdos aí sobre o Xeon 2640 aqui no canal, beleza? Inclusive, o que eu tô usando para refrigerar ele? É, mano, eu tô usando um Cooler Box da Ryze Mode aí, mano, o G700, beleza? Que eu também adquiri aí recentemente. Paguei bem barato aí nesse Cooler Box e vale muito a pena. Ryze Mode tá de parabéns com a qualidade do produto, beleza? Vou usar para jogar o God of War. Vou usar o meu controle aqui. O GameSir T4 Pro, que também eu já trouxe vídeo dele no canal. Vou deixar aí no card, beleza? Espero que não acabe a bateria do controle aqui, porque eu já joguei bastante aqui com ele. Espero que não acabe a bateria no meio do vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos lá abrir o God of War, beleza? Não, primeiramente, deixa eu botar aqui, mano. É uma resolução que a gente consiga jogar o God of War em 1080p. Peraí, aí, ok. Deixa eu só tirar a paradinha aqui do meu monitor e vamos lá. Vamos executar essa bagaça em 1080p. Só deixa eu tirar a barra de tarefa da frente. Vamos ver se a gente consegue tirar daqui. Aí, tiramos. Show de bola. O que eu vou fazer agora? Vamos lá. Eu acho que o brilho tá da hora aqui. Vamos ver a quantos FPS aí a gente vai conseguir rodar esse game insano aí. Lembrando que eu tô com o overlay aí da própria placa de vídeo. Tô gravando também com a placa de vídeo, né? Não tem nenhum gravador externo. Então, isso pode possibilitar aí algumas quedas de FPS. Mas, esperamos que não, né, mano? Deixa eu aceitar aqui os termos. Vamos aqui em configurações. Vamos ver aqui em gráficos, primeiramente. Eu vou deixar no original, por enquanto, tá? Vamos ver aí como é que vai... Como é que o jogo vai se sair. Eu... Vamos ver aqui a exibição. Exibição já tá em Full HD aqui, beleza? 1080p. Limite de FPS eu vou deixar desligado no momento, beleza? Eu vou deixar a granulação, vou deixar aqui em 3. Desfoque de movimento, cara, eu acho que eu vou deixar isso aqui em 5, beleza? Não gosto muito de desfoque de movimento. Apesar de que isso ali aumenta o FPS. Mas, beleza, manos. Vamos aqui em novo jogo. Vamos botar a experiência balanceada aqui, manos. Esse jogo pesadão, hein? Por enquanto tá rodando bem aí, mano? Sem travação. O uso do processador aí em 24%. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é isso aí, manos. A princípio o jogo tá rodando bem aí, tá melhor do que tava o Efex. O Efex tava apanhando pra esse bichinho aí. Quem não viu os primeiros testes aí de God of War, eu vou deixar também aí no card. Mas assista depois de assistir esse vídeo, beleza? Também eu faço a primeira meia hora lá de game play. Entre no barco, garoto. O Kratos tem essa voz aí que parece que ele fala rodando, tá ligado? Tá bacana o jogo, mano. God of War, 1080p aí, com a X580 de 2048 Stream Processors do AliExpress, mais o Xeon E52640 V4. Mano, se você for novo por aqui, se inscreva aí, mano. Se inscreva aí no canal, que daí eu trago mais conteúdo como esse aqui pro canal, beleza? Inclusive, posso até trazer aí uma série aí do God of War aí, se vocês preferirem, né? Então, se inscrevendo por esse vídeo aqui, eu vou saber que vocês gostaram desse tipo de conteúdo, beleza? Tá bacana, mano. Tá rodando melhor do que... Muito, mais dez vezes melhor do que tava com o Xeon, cara. Deixa nos comentários aí qual o próximo jogo que vocês querem ver com esse processador e essa placa de vídeo aí no canal. Deixa aí nos comentários que daí a gente pode pensar em trazer aí o game, beleza? Mas isso aqui já é um baita de um teste de fogo aí pra nossa placa de vídeo, né? E aí pro nosso processador também. O processador aí tá em 30% de uso. Lembrando que eu tô com 16GB de RAM. E a princípio, a utilização ali da RAM ali tá em 8,8GB. Tá na metade aí o uso. Foi o último. As texturas do game aí tão agradáveis, com os gráficos no original aí. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. 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 Ela tá pronta. Tá rodando liso até então, mano. Tá rodando liso. Não tá com 60fps gravado, mas tá liso, cara. Tá bem agradável. Não tá me incomodando. Como o WFX tava me incomodando demais. Tava dando umas travadinhas muito loucas, né, meu irmão? E aquilo lá atrapalhava muito na gameplay. Mas aqui tá show de bola. E o que lá atrapalhava muito ما é bitf還是, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aperte Esta faca Era dela Agora é sua Ela disse não a caçar O que sabia? Mostra-lhe Agora? Sim A CIDADE NO BRASIL O que vamos caçar? Você vai caçar servos Onde? Siga o rastro dos servos Tchau E vamos nessa Pai? Por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver a jornada E aí a gente vai pra montanha? Depende de você Cassie O que você achou? Pegadas Mas não de servo Vou procurar mais Mais pegadas? É Mas são muito redondas Podem ser de javali Ótimo Tá bacana aqui mano Tá bacana E agora? Tá bem jogável Por aqui Por aqui garoto Ah Pera Pegadas de servo São novas Por aqui Achei Devagar garoto Desculpa Você está caçando servo Não apostando corrida Sim pai Deixa eu pegar esse baúzinho aqui no A gente chega aqui Tem mais um Bagulhinho aqui pra pegar Não sei se dá pra chegar do outro lado mas no momento não Ele quebrou a ponte Como a gente vai atravessar? Abre espaço É É É É É É Como é que é que corre mesmo? Ah não, eu não preciso correr, só aperta B Só atire Só atire Que perra bugenta esse, né? Vamos ver se não tem nada aqui pra pegar A princípio não A gente até poderia dar uma banda por aqui, mas Eita porra, começou já Batalhas, vamos ver como é que vai ficar A princípio não tem nada aqui, né? Não, não tem nada aqui Eu acho que é isso, né? É isso. Saúde restaurada, beleza. Deve ter mais coisas pra cá, mas depois a gente vê isso aí. Vamos seguir um molequinho por enquanto. Pra gente ir avançando na história aí, mano. Tá rodando bem com esse 52640 aqui, mano, tá? Tá muito bom. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui? Melhor chegar mais perto. Tá, né? Tirou toda a confiança do moleque, viu? Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E... Estava na hora. Ok. Cuidado! Droger! Vai! Gotta! Vai! 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 Cuidado com a reina, guarda! É isso, mano, é isso. Beleza. O que a gente faz aqui agora? Não me lembro. Aqui, ó. Deixa eu ver... Tá abrindo. Tá abrindo. É isso. Onde foi o guri? Vamos lá. Pai, olha! Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Espere. Conseguiu. Ótimo. Ele... continua vivo. Calma que o Kratos já vai resolver isso, garoto. Sua faca. Não. Termine o que começou. É, guri. Vira o amigo, guri. Bora. Não dá. Eu... Cacete! 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 Cuidado! Fogue! Piorka. Mangávi muitos brancos! Fui! Ele é forte demais! Atrás de você! Quando quiser! Eu tô atacando porque ele não cai! Atrás! Toma cuidado! Atrás! Toma cuidado! Porra, errei as duas esquivas rapaz Tenho controle, garoto Não estou bem, mata! Testa! Toma cuidado! Você não parece muito bem Ainda não Volte, garoto Morri Porra, meu Fico com uma unha de vida Porra Cuidado atrás de você Vista! Volte, garoto Ele é forte demais Caralho Tá foda, hein? Tá foda Morri de novo Tá bom, me fala quando atirar Toma cuidado! Pegando jeito Eu tô atacando porque ele não cai Porra, cara Morri de novo Não tem controle, garoto Não estou bem Mata Vai, toma cuidado É isso Acho que agora vai Finalizado com sucesso Toma isso aqui Garoto Acha que eu tenho medo? Tá, porra Snorchando Garoto, olhe pra mim Olhe pra mim Garoto Olhe pra mim Conseguimos Você não está pronto Isso é sério? Eu achei o servo Provei meu valor Como não tô pronto? Nós vamos pra casa Então é isso Então é isso aí, rapaziada Para o vídeo não Para o vídeo não ficar muito longo Eu vou encerrar por aqui Se não eu acabo me empolgando Vou até o final do jogo Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Compartilhe o conteúdo Com seus amigos Que ajuda muito O desenvolvimento do canal E se quiserem mais conteúdo Como esse Já sabem, né, manos? Se não for inscrito Se inscreva por esse Por esse vídeo aqui Que daí eu vou saber Que vocês curtiram Esse tipo de conteúdo Beleza? Ativa o sininho Para não perder nenhuma notificação Até a próxima Fiquem com Deus E falou